E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva. Pois é, day off no Brasil, day off no dia, vamos dizer assim, no dia 8 de maio, o dia de paralisação mundial dos motoristas, mas no Brasil, como sempre, a coisa sempre toma um lado muito xarope. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu nunca fui assim, sempre sou a favor do motorista, sou a favor do motorista que quer trabalhar com qualidade, sempre falei isso, meu canal sempre falou em qualidade no atendimento, sempre falou em bons ganhos, como conseguir bons ganhos, e nunca, mas nunca fui a favor de baderna, a favor de bagunça. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o seguinte, não paro nem ferrando, eu vou usar essa palavra, tá gente? Nem ferrando, porque o que está escrito aqui no carro do colega é não paro nem fudendo mesmo, né? Então gente, principalmente por causa disso aqui, ó gente. Temos aqui um colega que está simplesmente querendo o direito dele de ir e vir, certo? Gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, nada, na minha opinião, nada dá o direito de trancar. Eu sou contra qualquer tipo de manifesto, que tranque rua, qualquer tipo de manifesto. O pessoal vem dizer assim para mim, ó, ah, mas se não for assim, a gente não vai ser visto, não vai ser ouvido. Pessoal, em primeiro lugar, nós temos o celular na mão, a nossa maior ferramenta hoje é a tecnologia, como eu digo para vocês, vamos votar, vamos conversar, a gente usa esses grupos de WhatsApp para quê? para ficar mandando palhaçada, putaria, um monte de merda o dia inteiro, dia inteiro, a gente não se reúne, não se une para o que é o essencial. E aí os caras vão lá e fazem... Aí eu te pergunto, o outro vai lá, vai tocar o ônibus por cima, o caminhão por cima, o outro vem ali, deixa eu aumentar aqui o rostão, o outro vem com uma barra de ferro e a gente vai ficar se agredindo. Por isso que eu digo para vocês, nunca, nunca vão me ver na rua fazendo maderna, fazendo, trancando, trancando via pública, impedindo o direito de ir e vir das pessoas. Ah, desse jeito a gente não vai ser visto, não é lembrado. Não, gente, não é por aí o negócio. Se a gente tem, se a gente quer realmente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer diferente. E hoje em dia, eu já falei para vocês, hoje em dia nós temos aqui os meios de tecnologia, o nosso telefone celular, a gente tem que entupir, mostrar para esses políticos, mostrar para que seja para a Uber também, mandar mensagem para a Uber. Queremos aumento de tarifas e ter ideias, gente, ideias de melhores condições de trabalho, ideias, mandar para a Uber, discutir sim, conversar com a Uber, com a 99 Pop, qual a solução? Ah, não, eles não, não vai adiantar nada, gente, pode ser que não adiante nada? Pode, claro que pode, mas a gente não pode, é deixar acontecer isso aqui, ó. Deixar acontecer isso aí que eu estou mostrando para vocês. Baderna, bagunça, motorista querendo bater em motorista, isso aí, gente, isso não pode acontecer. Aí depois, já aconteceu de Brasil inteiro, olha só, gente, o manifesto que a gente fez só de parar, já aumentou a dinâmica acima da média no Brasil inteiro. Só que o que eu não sou a favor é da bagunça, da baderna, eu sou a favor, sim, de uma coisa organizada. Sou a favor, sim, de um manifesto organizado, de uma coisa pacífica sempre, pacífica e sem violência. Ah, os caras vêm com barra de ferro, vou trancar e aí um vai se ofendendo. Não, gente, nunca ninguém vai me ver fazer isso. Eu parei, gente, hoje eu parei, vou mostrar para vocês aqui, inclusive, ó, cadê? Olha aqui, ó, pessoal, quero mostrar para vocês aqui, ó, hoje, o que eu fiz, ó, o que eu trabalhei hoje? Nada. O que eu ganhei hoje com os aplicativos? Nada. Essa dinâmica toda aqui, gente, alguém ganhou dinheiro? Claro que sim, mas aqueles motoristas, aqueles pararam, já mostraram, olha, alguma coisa acima da média aconteceu hoje em Porto Alegre e assim no Brasil inteiro. Olha só, hoje não trabalhei nada, ó, então quarta-feira, eu estou zerado, dia 8. Aqui, ó, quarta-feira, não trabalhei nada. Então, pessoal, quero dizer o que para vocês com esses dados aqui, gente? Quero dizer o que para vocês com esses dados aqui? Não, não, sem violência, gente, se organizando, a gente consegue alguma coisa. Teve gente que trabalhou? Claro que sim, sempre vai ter gente, não existe manifestação, eu nunca vi um movimento de greve, e é por isso que eu não gosto dessas coisas de sindicato que me lembra politicagem. E eu falo politicagem, não estou falando mal da política. Outro dia um camarada veio dizer assim, ai, pena, tu odeia político. Não, não odeio política, eu odeio político corrupto. Politicagem, essas coisas aí me parecem coisas de política, gente que quer se candidatar, se promover, se eleger. Sou contra, gente, sou contra isso. Sou contra que a maioria dessas pessoas que estão aí, ó, estão se organizando para quê? Não é pelo bem da maioria dos motoristas, não. Então, estão fazendo coisa em causa própria, é o que dá para entender, é o que eu entendo, dessa maneira. O cara quer trabalhar? Deixa trabalhar. Vamos paralisar? Gente, na conversa, conversando, dialogando, debatendo, convence o colega numa boa. Conversa com o colega, como eu fiz no meu canal, não incitei ninguém, ah, vamos parar ou vamos quebrar tudo. Não, jamais. Conversa, ó, pessoal, o que tu acha? Mandei nos meus grupos, ó, pessoal, vamos paralisar? Ah, não sei o que, vou paralisar meio turno. Beleza, cara, poxa, show de bola. Ah, eu não vou paralisar? Beleza, cara, tu sabe onde aperta o teu calo. Tem imagens, assim, ó, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, onde olha só o efeito que surtiu. Realmente, conseguimos dar uma parada, conseguimos aumentar. Os que pararam, olha, fizeram a dinâmica aumentar. O que vai acontecer, gente? Ah, não vai dar nada, porque sempre nunca deu nada. Ah, pessoal, quero dizer pra vocês que esse tipo de coisa não me representa, nunca vão me ver fazendo nada que seja de caráter violento, nada que seja de caráter onde alguém saia lesado, prejudicado, quebrar carro de colega, de motorista, isso simplesmente, pra mim, não, não é, não é legal. Isso não tem coerência, na minha opinião, não tem coerência nenhuma. Fazer um manifesto de maneira desorganizada, onde os caras vão lá e tocam e fecham, e saem se batendo e com ferro, barra de ferro, não, gente, me desculpa, gente. A galera, assim, ó, primeiro lugar, quem começar uma violência acabou perdendo a razão, na minha opinião, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e, olha, até os próximos vídeos.